MÚSICA Com certeza que todos vocês conhecem Cante-me bem forte Eu vou começar bem lenta E depois vai calmar Pode ser, Dona? Ok, então Jesus, hoje Cante-me amor Eu não pertenço a voce Cante-me amor Ainda não me amante assim E você vai entender agora Basta só, Senhor Nós temos um velho aonde estou Se pode até poder dar Se não é amor Seja Só que nós nascemos Seja Seja E nada vai acontecer Seja Seja Eu tudo não sei Seja 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL